A arquitetura dos ambientes corporativos cada dia mais traz intimismo e ao mesmo tempo muita tecnologia. O mundo mudou e cada dia muda mais e mais e a tecnologia invadiu as empresas. E como fazer tudo isso de uma forma harmônica? Trazer um ambiente gostoso de se conviver, porque as empresas também se preocupam muito com isso. É esse o nosso tema de hoje com a arquiteta Suzy Travales. Querida, um prazer te receber. Um prazer em todo o meu, Lealinha. E antes da gente começar a falar deste grande projeto, em parceria com o Cialuz e o Dr. Brasil Salomão Imates, um grande escritório em Ribeirão Preto, que é, eu imagino assim, um grande desafio, né Suzy? Porque você, assim, é um mundo corporativo, ao mesmo tempo um escritório de advocacia do porte e do tamanho do Dr. Brasil Salomão Imates. Quer dizer, você tem que trazer toda a questão da seriedade. Eu vejo que também tem muita tecnologia. Fala pra gente desse grande desafio. É, Lealinha, realmente esse projeto da sala de podcast e do auditório, ele é muito desafiador. Por quê? Porque tanto as questões técnicas quanto as subjetivas, elas são muito aparentes. É elas que desenham todo esse ambiente. Então, a gente começa a entender, olha, eu preciso fazer o quê? Eu preciso criar um ambiente gentil pra que eu tenha pessoas gentis. O corporativo entendeu isso. Que a gente é muito moldado, né? As nossas ações são moldadas pelo aquilo que nos envolve. E o corporativo absorveu isso e entendeu, claro, eu preciso de uma sala de podcast, de um auditório. O mundo está totalmente globalizado e conectado. Então, eu preciso ter tecnologia de ponta. Eu preciso voar. Só que, ao mesmo tempo, nunca os colaboradores foram tão protagonistas desse novo cenário. Por quê? Porque entendeu-se que o maior capital de uma empresa é o capital humano. E essa demanda da alta tecnologia, dessa agilidade desse mundo que parece que está o tempo todo, né? Mostrando que a gente está atrasado, né? É meio que... É, é. E aí, ao mesmo tempo, tem essa pessoa, esse colaborador, que ele tem que estar mais ágil que nunca. Ele tem que estar mais corajoso. Ele tem que estar super empenhado, conectado. Então, assim, as empresas, como é que a gente vai fazer? A gente precisa acolher tudo isso. A gente precisa dar uma estrutura para que os nossos colaboradores performem melhor. Eu diria que, ultimamente, a gente tem feito muitas transformações aqui no escritório. A gente está há quase uma década trabalhando aqui, né? Um prédio muito grande, né? Um prédio de 1997. E tem uma arquitetura por fora que não vai mudar nunca, que é maravilhosa. Mas que precisou ser adaptada, porque a nossa atividade como advogados, ela foi mudando ao longo dos tempos. Ela ganhou outra dinâmica. E ela se revolucionou completamente quando a gente entrou na pandemia, em 2020 até começo de 2022. Porque o jeito de trabalhar se modificou. As pessoas, para terem vontade de vir a um ambiente de trabalho, precisam chegar aqui e encontrar algo bonito, moderno, iluminado, que as inspire a produzir aqui dentro. Então, assim, o desafio que a gente busca aqui na transformação dos nossos escritórios, e a gente faz isso no Brasil todo e agora em Portugal também, tentando encontrar uma unidade, é motivar as pessoas a estarem aqui conosco. Então, esse investimento nesse visual todo que vocês estão vendo por aqui, e que a Suzy nos ajuda há quase uma década a produzir, ele tem esse propósito. Fazer com que as pessoas tenham vontade de vir para cá e, chegando aqui, estejam inspiradas a fazer o que elas têm que fazer, que é advogar. Receber o projeto da Suzy, em parceria com a Brasil Salomão, foi um privilégio para essa luz, em saber aonde nós chegamos. Nós temos uma equipe aqui de profissionais, desde arquiteto, designer, até a parte de imobília. Nós conseguimos fazer esse projeto com a Suzy. Então, isso é um privilégio para nós, saber que nós conseguimos atender hoje a Brasil Salomão. E a arquitetura, ela contribui para isso? Sim, a arquitetura é uma das maiores ferramentas para que isso aconteça. Dentro de uma gestão, é claro que tem todo o departamento humano, a parte operacional, mas o ambiente construído é onde esse colaborador está sofrendo interferência o tempo todo. Então, a arquitetura, ela pode ser uma provedora de bem-estar. É isso que a gente hoje fala de psicologia do ambiente, ou neuroarquitetura, que é a neurociência aplicada na arquitetura. Como que eu meço, quais texturas, quais cores, que tipo de iluminação eu uso para eu conseguir que esse ambiente, ele passa para a percepção de umas pessoas que aqui eu fico melhor, aqui eu estou melhor. Não, eu gosto disso, não, eu não gosto daquilo. Nossa, isso está me deixando estressada. Então, assim, a arquitetura passa a ser um medidor, um provedor. E por isso que hoje a gente tem até a PO, que é a avaliação pós-ocupação. Você pode até medir se um colaborador está, a produção dele está aumentando ou não. Você pode entender se aquele ambiente está fazendo com que o colaborador se sinta incluído, protegido, cuidado. Se aquilo, né, assim, entende que é a demanda humana que precisa ser tratada com tanto carinho. Isso é muito importante no corporativo hoje. Normalmente a gente gosta de ir num restaurante que tem uma comida boa. Mas se ele tiver uma comida boa e for um lugar lindo, você vai voltar nele mais vezes. Se ele for um lugar agradável, climatizado, que a iluminação tenha a ver com o ambiente, com a proposta que ele faz, você vai buscar sempre isso, né? E acho que isso é fundamental. A arquitetura, ela nos movimenta, assim, né? Eu gosto muito de observar as coisas. E ela cria meio que visões de mundo pra gente, né? Então, quando a gente transforma o interior de um local, né? E pra adaptá-lo às necessidades das pessoas, a gente cria uma identidade das pessoas com esse lugar. Porque, se você parar pra pensar, você passa mais tempo da sua vida no ambiente de trabalho do que na sua própria casa. Porque dois terços do tempo que você fica na sua casa, você passa dormindo, né? Então, tirando o final de semana, você passa a sua vida num escritório. Então, ele precisa ser um lugar aconchegante, que te traga conforto de todas as formas possíveis e que te inspire a produzir aquilo que você faz. Senão, as coisas não vão funcionar. Num ambiente como o nosso, em que a leitura é algo full time, né? Você lê o tempo todo, né? De uns tempos pra cá, essa foi uma transformação importante. A gente saiu do papel e veio pra tela do computador, né? Então, hoje você trabalha com duas telas, né? Você já não trabalha mais com o processo físico, com o documento. Tá tudo digitalizado. Então, você precisa ter iluminação pra ser aconchegante, mas pra que você possa ver as coisas que estão ao seu redor, pra que você possa receber as pessoas. Uma sala clara como essa, ela facilita a comunicação, porque comunicar não é só falar, é uma série de coisas, né? Eu tô aqui gesticulando, tô fazendo algumas expressões faciais. Nós, como advogados, a gente o tempo inteiro tá observando isso, porque essas expressões, elas muitas vezes entregam alguma informação que é importante pra gente, numa audiência, num julgamento. Então, os lugares iluminados são altamente relevantes. Mas também não pode ser aquela iluminação de lâmpada fluorescente, né? Que parece que você tá num hospital pra tomar um ponto de um corte que você fez. Não é isso, né? Precisa ser algo aconchegante, algo que traga essa clareza que a gente precisa pra abrir a mente pra trabalhar, mas que seja algo que nos deixe confortáveis também. Que não canse. Agora, Suzy, vamos falar desse auditório, que ficou maravilhoso. Eu te digo até mais, além da beleza, que ele tá muito bonito, muito bem montado, você mencionou a questão de cores, de paleta de cores, a mobília muito bacana. Quer dizer, você conseguiu trazer um auditório, que a gente vê que cabe muita gente aqui, mas sem aquela coisa engessada, sem aquela coisa que eu acho que a pessoa chega aqui e já fica tensa, né? Muito pelo contrário, você criou um clima intimista. A iluminação é uma iluminação linda, funcional, porque a gente sabe que nesses ambientes precisa ter uma luz funcional, porque precisa da luz pra isso, pra aquilo, pra, enfim, devido aos fins. Mas, ao mesmo tempo, uma cenografia, uma luz que traz aí um cenário muito bonito. Como é que foi montar e compor tudo isso? Ah, montar esse auditório foi bastante desgraçador, Lelinha. Porque, assim, você tem que cuidar de toda demanda técnica. Então, é iluminação, acústica. Então, assim, são uma série de itens que estão envelopados aqui, que a gente não tá vendo. Então, passada a parte técnica, a gente vai pra essa parte mais de cenografia. E aí você começa a fazer o projeto de iluminotécnica, você vê quais materiais que você vai usar. Ah, eu vou usar madeira porque eu quero dar acolhimento. Ah, eu vou usar uma chapa de aço porque ela vai me ajudar na acústica. E o aço promove uma certa eletricidade que faz com que a gente entre em movimento. Então, assim, são coisas que você vai unindo pra ter um conjunto, né? Na parte de imobília também foi um projeto bem desafiador. Nós tivemos que fazer composições contemporâneas. As paletas de cores também tivemos que ornar. Todo como um projeto desenvolvido pela Suzy, tanto na parte do auditório, como na parte do podcast. E ficou maravilhoso. As cores, a paleta de cores ficou muito bonita. E eu vejo aqui que na iluminação existe toda uma iluminação técnica, né? Eu tô até olhando aqui porque realmente ficou uma luz muito boa. Eu vejo que tem várias câmeras, né? Então, a gente sabe que na hora de filmar e de gravar precisa de uma luz técnica. Mas, ao mesmo tempo, você tem aqui esses LEDs nos painéis. Até mesmo aqui na TV você colocou. Você acredita que a luz tem um papel, além do técnico, né? Tô falando daquele papel importante nisso tudo que a gente disse até aqui, de arquitetura, de ambiente. Sim, eu falo que a iluminação, o nosso corte, a parte visual é 30% e a visão interfere na nossa atuação, né? Na nossa produção de bem-estar, de... Você entra num ambiente, você se sente bem no outro, talvez nem tanto, e uns te dão até pavor, né? Então, assim, o ambiente, ele tem isso. E a iluminação, quando a gente fala do visual, esse sensorial pega iluminação, cor, textura, vários outros gatilhos visuais. Porém, ela faz o pano de fundo pra que tudo aconteça. Sem luz a gente não vê nada. É, que legal! Então, a iluminação, ela é... Ela dá toda a estrutura pra que os outros materiais venham. Aqui no auditório, por exemplo, a gente tem luz indireta das santas, a gente tem luz difusa, a gente tem a iluminação focada e indireta nos painéis de LED, usada como balizador de caminho. Então, assim, a gente, isso tudo foi projetado numa parceria com a Cia Luz pra que, na hora que fosse automatizado, a gente tivesse vários cenários. Então, a iluminação pode criar aqui pra gente infinitos cenários, a gente dependendo do programa, do jeito que se coloca. E aqui, nesse projeto, a gente teve uma preocupação de... E aí, uma outra coisa que a pandemia nos trouxe, né? A gente hoje trabalha muito online e se comunica muito online. Então, nós estamos falando de um escritório com 12 escritórios, 10 no Brasil, em estados diferentes e 2 no exterior. Então, eu preciso, em algum momento, dialogar com essas equipes. Precisamos conversar, discutir rumos, discutir estratégias, fazer treinamentos, às vezes, de uma ferramenta de software que a gente incorporou à nossa operação. Então, muito acontece em função do online, do vídeo. Então, o projeto desse escritório levou em conta isso. A gente encontra aqui câmeras que estão instaladas de altíssima tecnologia pra fazer com que a gente chegue em todas essas unidades. Então, você precisa ter luz pra isso. Senão, não adianta você ter câmera com qualidade, se não tiver luz, não vai aparecer, né? Vai ser um escuro com qualidade, mas vai ser escuro, né? E nessa comunicação online, isso é muito importante. Você tem que criar uma dinâmica, você tem que ter duas câmeras falando o tempo todo. Porque, senão, o cara para ali, ele fica travadinho naquele quadradinho no celular dele, na tela do computador. Aquilo vai cansando, vai cansando, a TV parou. Então, a gente investiu bastante nisso. Depois, ali atrás, vocês vão ver, tem todo um estúdio que foi feito, para os podcasts também, que a gente vai começar a produzir a partir do ano que vem. O escritório comemora 55 anos de fundação, ano que vem. E algumas coisas vão acontecer. E uma delas é o lançamento dessa nova plataforma de comunicação. Então, esse projeto aqui foi uma junção de uma série de questões que nós estamos organizando para preparar o escritório para o futuro e para dialogar com essa geração que está chegando aí, que demanda tudo de tecnologia. E todo esse projeto de iluminação, ele foi pensado para ser automatizado. E isso cria várias cenas dentro desse mesmo local. E nós temos aqui do lado uma sala de podcast maravilhosa. Vamos continuar esse bate-papo lá? Vamos lá. Essa luz em mais ficou muito bacana esse estúdio de podcast, gente. Essa iluminação que muda de cor, né? Estou vendo que tem hora que está verde, tem hora que está azul. Isso, Lelinha. Esse projeto, ele é muito desafiador, né? É uma sala de podcast. Então, a gente começa a entender como que a gente tem que se adaptar a esse novo meio de se comunicar, né? Então, a gente cria cenários para que a gente consiga passar a informação, a mensagem que a gente quer. E aí, por ser tudo online, né? Essa conexão online, ela demanda uma arquitetura, além de ver, sentir. Então, você não pode mais só ver uma arquitetura. Você tem que sentir essa arquitetura. Então, todo esse cuidado de cenário, iluminação, material, né? Então, você com cores, plantas, que é o design biofílico, toda essa estrutura que compõe, que desenha esses espaços, ela influencia muito nas relações. Então, costuma-se, né? Hoje, a gente já tem até estudo pela Human Space, que um ambiente acolhedor, ele promove um raciocínio mais analítico, uma atenção maior aos detalhes. Isso vai trazendo o bem-estar para o colaborador. Então, diminui o estresse. Então, um ambiente bem pensado, hoje em dia, é uma ferramenta para a saúde também. Não é só para uma performance profissional, mas para que você sinta que você possa ter relações saudáveis com o outro, com o espaço e com você. E aqui, Suzy, você usou cores, eu estou vendo que você usou aqui um painel ripado muito bacana, né? Num tom de verde, que mesclou com esse cinza. Existe todo um desenho aqui. Ali, esse cinza é um revestimento também? Sim, Lelinha. Aqui, a gente usou muito MDF colorido. Então, esse painel verde é um MDF. Esse cinza, esse arenito, né? Que parece uma rocha. Então, tudo MDF. Olha que legal, gente! E aqui, você criou mais um ambiente, porque tem a mesa de podcast, que a gente vê ali, com quatro lugares. Aqui, essas poltronas, que criam um outro ambiente. E até compondo com o sofá aqui da lateral, ou alguém que estiver esperando. Ao lado, a gente tem ali também uma parte super mesa técnica. Que a gente vê que, realmente, aqui, além do layout da arquitetura, tem todo um envolvimento grande de muita tecnologia. Isso mesmo. Aqui, a gente tem vários cenários, né? Então, isso que você mostrou. Tem a mesa de podcast, tem essas poltronas giratórias, que permitam que eu passe um outro tipo de mensagem, né? Eu não sei... Em cada momento, ele pode estar variando o cenário para quem está assistindo, para quem está interagindo. Isso faz com que fique mais dinâmico do que uma cena estática, né? Nesse podcast, é claro que oferecer tudo isso, essa iluminação colorida, né? Que é o RGB, que nós usamos, foi o tempo todo pensando em criar vários cenários. E, por isso, a gente vai avaliando o que cabe, o que não cabe, porque o podcast é uma ferramenta nova. O mercado corporativo agora está investindo nisso. Então, existe toda uma iluminação específica, né? De cenário, e a gente tem que cuidar disso com tudo, com muito carinho, né? Tem uma variedade de produtos aqui nesse projeto, né? Desde perfil de LED, com fitas de RGB, a parte técnica, com spots, tanto nas temperaturas adequadas para transformar cada vez mais aconchegante o ambiente. Isso tudo foi pensado pela Suzy. Sim, é. É uma nova forma de comunicação, né? As empresas, os artistas, as comunidades, em geral, estão se posicionando dessa forma. E meio que esvaziam um pouco dos veículos tradicionais de comunicação, mas eles precisam se somar. Então, ninguém vai ficar sem a televisão. Mas a gente passa muito mais tempo na tela do celular, às vezes fazendo esteira na academia, ou viajando e ouvindo um podcast, alguma coisa nesse sentido. Então, essa percepção, as nossas consultorias aqui de comunicação começaram a mostrar isso para nós. Nós precisamos mudar um pouco a comunicação. Então, até foi um desafio aqui, porque esse auditório tinha 100 lugares. E hoje ele tem 50 e poucos, podendo chegar a uns 60 e poucos, se a gente fizer algumas modulações aqui. Quer dizer, eu diminuí ele 40% da capacidade. Só que, na verdade, eu levo o conteúdo que está aqui muito mais longe para muito mais gente, que antes eu não fazia. E a gente tem, na ferramenta do podcast, que o ano que vem a gente começa com força para marcar os nossos 55 anos de fundação, a gente vai fazer essa discussão. Porque o nosso cliente, o pessoal da nossa equipe, ele quer ter essa informação. O cara lá de Três Lagoas, a nossa filial de Três Lagoas, a advogada ou advogada, ele também não participa desse dia a dia aqui. E é legal ele ouvir a nossa palavra a respeito de alguma coisa, a respeito de um tema. E isso ajuda, inclusive, a formatar em todos esses lugares um escritório único. Porque, senão, eu começo a ter coisas que se desgarram do nosso modelo inicial, que é aqui em Ribeirão Preto, onde tudo começou com o Dr. Brasil, Salomão. Então, esse é o nosso objetivo. Então, o podcast é uma ferramenta poderosa, que eu acho que vai demorar muito tempo para surgir uma outra disrupção dessa forma de comunicar. Ao contrário, cada vez mais sempre vai surgir um aqui, outro ali. O que mais tem é podcast. Até que você não sabe mais para onde eu vou. Mas a gente também está tomando cuidado com isso, para não ser mais um também nesse horizonte de muita coisa que tem. Então, o estúdio está pronto já, o auditório ficou pronto já quase seis meses e a gente ainda não lançou, porque a gente está estudando. Hoje, inclusive, a gente teve uma reunião com a agência, já vimos a marca, o nome, logo, logo está por aí. Aí a gente faz um outro bate-papo para falar quando ele sair. Essa inovação vem para acompanhar as pessoas que chegam no escritório com outras visões de mim, com outras mentalidades, e que vão transformando o nosso DNA. Mas o DNA tem um núcleo. As pessoas vão se misturando, as famílias vão crescendo, e o DNA vai se transformando. Mas você tem aquele núcleo. Você tem ali a cor dos olhos, a cor da pele, a cor dos cabelos, que se replicam nas pessoas. Eu vejo isso muito como uma coisa meio desse jeito mesmo. As pessoas chegam aqui, elas querem ver coisas novas, e a gente precisa incorporar as coisas novas para o lado de dentro. Mas para o lado de fora, a gente vai continuar sendo esse prédio único que está aí fora. Até com algumas modificações, por umas questões de corpo de bombeiros, a gente teve que fazer ali coisas para as escadas, mas tudo invisível ali, de vidro, para não tirar a atenção do que é mais bonito, que é do lado de fora, e modernizar o que está por dentro, porque é aqui dentro que as pessoas estão. Não tem jeito, tem que ficar moderno aqui também. E mais uma vez, a Cialu sempre inovando no mercado, trazendo o que há de melhor, tanto em iluminação quanto em imobiliário. Suzy, parabéns pelo projeto, maravilhoso. Um projeto que contempla sofisticação, descontração, muita tecnologia e intimismo. Obrigada por estar aqui, compartilhando comigo nesse momento tão especial. Quero muito agradecer a Cialuz, que foi a minha parceira, que promoveu tudo isso para que realmente meu projeto chegasse nesse produto final, e principalmente ao escritório Brasil Salomão e Matos, pela oportunidade de estar criando ambientes tão inéditos para ele nesse momento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto